Falar pra você sobre Makeup Multimarcas é falar sobre um lugar único em Porto Velho, uma equipe realmente profissional que entende tudo de maquiagem. E essa maquiagem pode ser pra noiva, pro seu dia a dia, pra um evento importante também, sem falar nas grandes marcas que eles trazem pra você aqui em Porto Velho. À disposição, marcas como Catarine Rio, Bourjois, Marquette, Toque de Natureza, Revlon. E além de tudo isso, você vai encontrar kits completos com pincéis também, tem uns acrílicos organizadores pra você colocar toda a sua maquiagem. Agora, você gosta de promoção? Makeup Multimarcas também tem promoção pra você. Dá uma olhadinha nessa paleta de sombras Macrylan com 226 cores. Gente, é um jogo completo mesmo. De R$110, agora você paga só R$90. Tem batons também em Marquette a partir de R$13. O endereço, super simples, Carlos Gomes, subesquina com Rafael Vaz e Silva. Pra mais informações, 3221-2350. Olha, eu falo pra você, eu conheço pessoalmente a equipe e assino embaixo. Vem conhecer.